Olá pessoal, tudo bem? Olha onde nós voltamos! Tô aqui na Lei da Armelinda, na Léa Franco. Eles gostaram da nossa presença, nós gostamos de vir aqui, nos sentimos bem e nós voltamos. E hoje o nosso tour é nos banheiros. Trouxemos muitas inspirações e eu estou assim, tipo, surtada, querendo fazer todos os banheiros que estão aqui. É um que é mais bonito que o outro, é uma coisa mais linda que a outra. Calma aí! Você tá chegando no canal aqui agora e não sabe o que tá acontecendo? Então eu vou explicar pra vocês. Nós estrangemos um novo quadro aqui no canal chamado Gabi na Rua. Onde nós vamos em vários lugares, inspirar várias pessoas com coisinhas de decoração. Se você tem alguma loja ou você quer conhecer algum lugar, deixem aqui nos comentários que nós vamos ter o prazer de ir. Se vocês estão procurando o canal de decoração, vocês estão no canal Certo. Chega de falar e vamos conhecer os banheiros que é um mais lindo que o outro. Vou começar pelo banheiro mais lindo porque eu simplesmente fiquei encantada por esse banheiro. Eu postei até uma foto dele lá no nosso grupo Inspira Decor. Quem não conhece nosso grupo, entra lá que ele é top. Todo mundo lá sabe em primeira mão o que a gente tá fazendo. Primeiro porque eu amo amarelo, é uma das minhas cores favoritas, além do vermelho. E começando por esse pendente. É muito difícil ver pendente em banheiro, né? Eu nunca pensaria e eu achei bem legal a ideia. Quanto tá os pendentes? R$170,00? Ah, não é tão caro. Tipo, pendente é preço médio, né? E isso aqui, eu pelo menos de longe achei que parecia papel de parede, mas não é piso. Eu achei uma ideia maravilhosa, por quê? Vocês lembram que eu falo pra vocês em todos os vídeos que na minha casa sempre quero colocar espelho em tudo, que era a minha ideia principal, só que por retenção de custo eu acabei colocando só um espelho centralizado? Então isso é uma ideia legal pra você quebrar só aquele espelho e aquela parede branca. Sem contar essa bancada amarela, é de madeira, muito linda. Esse amarelo é bonito e essa pia preta, gente. Que maravilhosa! Quanto tá a pia? R$638,00? Nossa, tá muito barato se for isso. E tem aqui, separando o ambiente, como eu sempre falo. Colocar um piso escuro também, né? O piso sanitário também é escuro. Não é aquele que você faz... E o que eu achei bem legal é que o quadro combina totalmente com o ambiente. Ele é meio em cinza, tem o amarelo. E olha só o que a gente tá falando, tá em outros vídeos. Um simples detalhe, que é uma fita de LED, como dá um tchan no ambiente. Olha aqui, eles colocaram uma diferencinha, uma fitinha de LED dos dois lados, né? Aqui também, ó. Desce e desse. Como eu sempre falo em todos os vídeos, o que a gente traz aqui são inspirações. Aí você vai falar pra mim assim... Nossa, Gabriel, mas está lá na funcional! Pode não estar funcional, está mais pro bonito que pro funcional. Mas pra ficar funcional, aqui em vez de ser tudo fechado, você pode pôr gaveta. Aqui embaixo você pode colocar aqueles armários de rodinha. Aqui você pode colocar aquele armário que abre em formato de espelho. Enfim, tem N coisas que vocês podem fazer. Então inspirem-se e coloquem coisas que agreguem ao ambiente de vocês. Nosso banheiro é um charme aconchegante. É relaxante usá-lo após um dia produtivo e cheio de conquistas. O belo jardim da vertical, a cerâmica marcante e a banheira possibilitam o relaxamento ideal para recompor as energias. Nossa, como eu estou inspirada, né? Você saiu de mim isso daí. Só que não, né? Está inclusive dizendo que tem 5,24 metros quadrados de banheiro. O texto está ali. Eu achei bem bonito, principalmente, né? A gente já tinha até visto na outra cozinha que nós fomos, que é maravilhoso esse piso. A gente ficou bem apaixonada nele, bem pirada. Às vezes piso, a gente pensa, ah, isso daí combina com tal ambiente. Esse mesmo piso está no banheiro, está na cozinha e ficou show. No banheiro, na cozinha. Eu achei, pelo menos. Ai, gente, fala sério. Esses ralos aqui, ó, está vendo? Eles são muito charmosos, né? Esse banheiro aqui também achei bem legal. É um banheiro mais básico, né? Várias pessoas, às vezes, ficam perguntando que a gente vê coisas mais estrondosas. Aqui é uma coisa mais basiquinha. Eu acho que deixa um ambiente charmoso, para quem está querendo fazer um ambiente legal, gastando pouco. Você põe essa madeira, põe uma cuba e um espelhinho, deixa o ambiente super charmosinho, depois você coloca uns itenzinhos de decoração. Olha que legal. Esse, sim, você pode dizer que é diferente. O design é diferente, tudo é diferente nele, na verdade, né? Parece que está no trono, literalmente. Outro detalhe legal, está vendo que ele foi optando por outros itens de decoração? Poderia ter feito outras coisas? Sim. Mas o que ele fez? Optou por uma torneira, aqui de cima, que é um design já diferente. Aqui embaixo, colocou... Isso aqui é muito legal, né? Eu comprei lá para casa. E branca. Está lá na sala, mas eu quero pôr na sacada, né? É legal desses banheiros que a gente está indo hoje, é que é uma coisa mais simples, que é mais fácil de vocês adaptarem na casa de vocês. Bom, vou começar primeiro por essa parte do chuveiro. Eu queria muito ter feito isso em casa, mas aí eu ia ter que contratar pedreiro, ia ter que quebrar todo o meu banheiro, tá? Mas eu acho muito prático. Quem tiver condições, eu aconselho muito colocar isso, porque a Larissa sabe para tomar um banheiro lá em casa. Como o banheiro é muito pequeno, você não tem onde colocar, tipo, shampoo, condicionador. Então isso economiza muito espaço, é uma vantagem muito grande, muito top. Ainda mais a pessoa que colocou LED aqui, que ficou sensacional, né? Além disso, fazer um caminho, né? Diferença. Eu achei bem legal. Eu queria assistir o verde lá para casa, lembra desses estilos? 480 reais. O meu já sai muita água? Imagina esse. Eu achei bonita essa pastilha, sabia? Que detalhes dourados. Sabe o que eu acho legal quando a gente vai em lugares assim? Eu nunca pensaria que eu conseguiria pôr uma parede assim, aí eu taco pastilha dourada aqui, aí eu olho para cá, tem outro tipo de piso aqui. Então eu achei muito legal, porque você conseguiria fazer um negócio desse, eu ia achar que ia ficar a coisa mais horrorosa do mundo. Então é legal a gente pensar que dá para mesclar assim várias coisas. E olha aqui. É tipo prata. E super combinou. Esse aqui já é um pouco melhor, ó. Já veio abertinho. Já é espaço para colocar as coisinhas. Ai, que banheiro bonito! Nossa, eu estou apaixonada nesse banheiro. Olha que legal isso que eles fizeram. Tipo, intercalaram, né? Piso com textura, sem textura e com textura. Caraca, ficou muito show. E olha essa parede daqui de dentro. E esse maravilhoso. E o chuveiro em cima também. Ai, gente, posso dar um conselho para vocês? Que eu não fiz na minha casa, mas faço na de vocês esse box assim, ó. Ai, gente, é maravilhoso! Olha! Olha! Que fofinha! Parece que ela está gordinha! Está grávida! Olha que lindo! Não aparece o ralo também, ó. Ai, você sabe que isso agora você pode comprar, né? De não aparecer o ralo. Se eu quiser comprar para a minha casa, ó. É só eu colocar o negócio e pôr isso. Aí não aparece. Posicionando a torneira, às vezes, de um jeito diferente, já dá um charme. E eu nunca ia pensar em sair desse lado, que é o lado mais alto, né? O legal desse banheiro aqui, além de todo o design, decoração, enfim, ele é adaptável. E não só adaptável. Quem tem vovozinhas em casa, não só cadeirante. A minha avó mesmo já caiu uma vez no banheiro, para as pessoas que, né, não conseguem mais ficar tanto tempo em pé. E o mais legal disso tudo é essa parte aqui. Você consegue deixar assim quando a pessoa precisa, né, utilizar, tipo, para sentar. E aí ele não fica esse negócio enorme diariamente, se você não vai usar. É até bom para a gente, cadê as mulherada aí do canal? Vai depilar a perna aqui, ó. Prática demais, gente. Vai por mim. Na verdade, ele tem várias utilidades. Só vocês usarem a imaginação, entendeu? Fica na imaginação de todo mundo. Baratinho. 130 reais. É mais barato do que você deixar a sua boca aí e quebrar os outros. Let's, let's, pastilha. Ó, tá super em moda você fazer caminho de pastilha aí em cima da privada, né? Você reparou? Vários decorados que nós fomos, quem é isso? Toda vez que eu vejo um banheiro mais estilo industrial, mais um estilo mais rústico, é muito a cara do tio Edu. Quem não sabe, o Edu é do Cafofo, que a gente assina o Cachorro. Quem não sabe, vou deixar os links aí. E é bem legal porque é um banheiro bem básico e que fica muito charmoso você sabendo utilizar. Deixa a Larissa mostrar que o banheiro vai falar por si só. Vem aqui perto de mim, que eu que vou apresentar o banheiro. Larissa precisa pôr pra fora, porque esse banheiro é o que ela pira. Gente, esse revestimento aqui, ó, tipo o estilo do Metro White. Ele é muito lindo, mas ele parece uma pedra de verdade, não é liso igual ao Metro White. Reza a lenda que isso é um porcelanato, né? Cuba. É igual de antigamente. É muito igual de antigamente, aquelas que vinham nos apartamentos mesmo, sabe? E a torneira? Ah, meu, pelo amor de Deus. É, você pode até pegar uma torneira que às vezes vem no próprio apartamento, dá uma pintada nela e fica nesse estilo. Não aguento, não aguento. É uma tubulação aparente, cobre, que tá super em alta. Obrigada, gente, ela usou a minha praça. E pelo amor de Deus, olha esses pendentes, que coisa maravilhosa. Não, feliz, ele não é só escritório de parede que vai, tipo, super vibes europeias. Inclusive o cano segue daqui até ali e assim de aluguel. É muito mais fácil de fazer em casa, se você mora de aluguel, por exemplo, como eu. Depois você arranca e tá tudo indo. Próximo banheiro. Primeiro eu já fiquei pirada, alucinada, desse que eu achei que era papel de parede, mas eu acabei de descobrir que é um revestimento. Top, maravilhoso. E é muito engraçado, né? Porque esse banheiro é pequeno, tudo bem que a gente tá em um ambiente aberto. Mas apesar de ele ser pequeno, eles colocaram cores escuras, né? E ficou super show. Abusaram, foram abusados, o mozinho foi abusado. A pia também é um marrom fosco, que é da mesma cor da privada. Nunca vi uma privada marrom na minha vida, achei que eu não viveria pra ver isso. Eu nunca vi uma privada que não é brega, se é um marrom. Ah, é, pode ser também no caso. O legal de banheiros assim, só com lavabo, é que vocês podem abusar. Geralmente, né, em vários lugares que a gente lê, ou se vocês assistem coisas de decoração, vocês veem as pessoas falando, se não é um ambiente que você fica muito, você pode abusar na decoração, você pode abusar em cor. O que é o caso daqui? Geralmente, banheiros assim, são eles que ficam embaixo de escada, banheiros mais rápidos, digamos assim, perto, bem perto da porta, é a primeira coisa que você entra. Dá pra você jogar um charminho desse, banheiro pequeno, prático, fácil e charmoso demais, né, meu bem? Eu e a Larissa estamos pensando seriamente na primeira aquisição com o dinheiro do blog e dividir um negócio desse. Não sei pra quê, pra nada, mas pra deixar, pra gente ostentar mesmo. Gente, é muito maravilhoso. Isso não furou, não furou, galera. E ele custa incríveis. R$4.390. R$4.390. Eles fizeram da mesma medida do negócio, praticamente, fizeram o caminho. Cortina, no mesmo estilo. E olha essa pia, que coisa mais maluca, mais diferente. Eu achei muito show de bola. Deixei, por último, o banheiro mais lindo da face da terra, porque ele é maravilhoso. Não só porque ele tem uma banheira enorme, mas porque todo o conjunto pra banheira, pra chegada, pra tudo, é maravilhoso. Então, antes de mostrar a banheira, eu vou mostrar aqui pra vocês. Já começa nessa pia mega diferentona, que ela é toda de... É mármore, acho que é isso. Não, isso não é mármore. E o caimento, né? Meu, não tendo aquele negócio de ralo no meio da pia, já é top demais, né? Vamos e convenhamos. E ele seguiu o mesmo padrão na parede inteira. O espelho, apesar de ser grande, ele não pega em tudo, né? Eu vou tentar, eu vou ficar sentada aqui, achando que é minha casa e que eu tô vivendo. Gente, vamos começar desse chão. Que maravilhoso! Eu achei bem legal. Primeiro, gente, se vocês não tiveram um banheiro desse, eu espero que vocês tenham um banheiro desse. Eu achei muito legal até pra você colocar, tipo, em sacada, fazer acabamento. Então, um banheiro pequeno. Imagine que seu banheiro é isso aqui, né? O meu, pelo menos, é isso. Imagine essa parede todinha feita com essa madeira. O mais sensacional é que eles separaram. Você pode tomar banho. Inclusive, pode ter várias pessoas tomando banho no mesmo ambiente. Uma tomando banho ali, outra tomando banho aqui, outra aqui e ainda a outra pode estar utilizando o vaso sanitário. De novo, aquele detalhe com recuo. Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, é claro, não esqueçam de curtir esse vídeo, se inscreverem no canal. Até porque eu tô pagando o maior mico sentada no meio da banheira da Leroy Merlin. Eu ofereço várias curtidas, muitos inscritos nesse canal só por esse mico que eu tô pagando. Gente, não esqueçam de nos acompanhar em todas as redes sociais e ver todas as playlists que se você tá querendo saber de decoração, você tá no canal certo. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!